Carro V10 agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu tô na Dalcar Veículos da loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado oferecendo para você o melhor seminovo, quer um seminovo de qualidade, com garantia de procedência, numa negociação muito bacana, então vem para a Dalcar Veículos porque aqui o pátio tá lotado, bom dia Gustavo. Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, tô completo esperando por vocês, não perde tempo, me chama no WhatsApp e vamos negociar hoje. E a Dalcar Veículos também comprando seminovos acima de 2010. É isso mesmo, a gente tá comprando, não tá pensando em comprar, mas tá pensando em vender, também me chama no WhatsApp, liga pra cá, me manda mensagem no celular, eu compro o seu carro, pago à vista, não importa, marca o modelo, carro acima de 2010, a gente tá comprando e pagando à vista. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta da Dalcar Veículos, eu tenho para você, aqui na loja do Marcelo, este Peugeot 307 é um sedã Fellini, este é um 2010 câmbio automático teto solar, bancos de couro de R$ 29,900 por R$ 26,900, eu disse R$ 26,900, agora olha só, este Figatino Vivace, este é 1.0, ele é completo R$ 2015, tá impecável, pra você que vai trabalhar de aplicativo, vai trabalhar como Uber de R$ 28,900, ele tá na promoção por R$ 26,900, R$ 26,900, é economia pra você, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, manda mensagem agora, neste momento, pois a equipe de vendas da Dalcar Veículos está esperando o seu contato, mais uma super oferta, Peugeot 207, este é 1.4, é um passion completo, 2010 é o ano, tá bonito, de R$ 21.900 por R$ 18,900, R$ 18,900, Agora, pra fechar as ofertas da Dalcar Veículos, olha o que a gente preparou para você, este Celta, Celta Life 1.0, este é um 2007, é na cor do amor, você vai ficar uma belezura no interior desse veículo, neste, você vai dar R$ 2.000 de entrada, R$ 2.000 de entrada, e assume parcelinhas de R$ 398, parcelinha pequenininha, entradinha pequenininha, pra quem quer levar pra casa um veículo com a qualidade da Dalcar Veículos aqui, Gustavo. É isso mesmo, Fábio, aí o veículo tá em ótimas condições, tá, o carro tá perfeito, a parcela cabe no bolso, tá, a entrada também é pequena, a gente negocia a entrada também, fizemos parcelado até 12 vezes no cartão, Então assim, ó, não perde tempo, me chama no WhatsApp, vamos negociar hoje. Muito bem, quer trocar de carro e quer a melhor oferta? Então, vem pra Dalcar!